E aí pessoal, beleza? Fernando Braseiro? Sim, você não tá vendo coisa errada. Lego Batman no Mega Drive. Isso aqui eu achei em um grupo do Face especializado em Mega Drive. E olha ali, olha ali o leguinho. Olha o Lego Batman ali, rapaz. Vamos descobrir como é que faz, como é que é essa jogatina aqui do Lego Batman. Vamos ver. Eu tô vendo que ele dá soquinho. Eu não tô vendo ele largar o merengue. Então, a princípio, acho que vai ser na porrada mesmo. Então, bora, vamos ver. Olha, tem um inimiguinho ali. Ah, ele deu um dano ali, acham. Olha. Tá, eu não sei o que é meu ponto de... Ah, acho que é lá embaixo meus vidinhos. Tá. Eu vi uns pontinhos amarelos lá embaixo, três bloquinhos. Aparenta ser meus pontos de vida. Tem dois morceguinhos ali que deram ser minhas vidas. Tem umas englenagens ali. Aí, ó. Ih, você que morreu? Não, acho que passei de fácil. Opa, boa. Agora sim. Tá. Cadê o Batman? Ah, tá aqui. O Batman, ele é tão... Tão Batman que fugiu até das vistas. Tá bom? Achei, ó. O kit médico, ó. Tem um vilãozinho ali pra eu enfrentar. Cara, é um... Realmente é um laginho de plataforma. Eu tô... Eu tô tomando muito dano desses caras. Eu não acertei ainda. Como é que é? Eu tô... Eu acho que eu tenho que dar uma porrada e vazar. Eu tô perdendo toda a minha vida. Não, tá. Esse aqui. Esse aqui já me recuperei. Acho que eu vou ter que ganhar uma vida. Ah, mas eu não vou dar uma interessante lag, mas... Tá fazendo falta os... Os Boomerang. Que massa, rapaz. Lego, Batman. Ó, tem um... Um outro. Ele já mudou a cor do uniforme. Deve ser mais roubado. Esse vai me matar. Ai. Ih, já morri. Ah, morri. Não, volta tudo nisso. Ah, que sacanagem. Agora eu tô com a vida cheia. Deixa esse aqui aqui. Vamos enfrentar com esse louco aqui. Agora tu vai ver. Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Aê, moleque. Agora tu tá tomando uma surra do Batman. Agora sim. Agora o Batman foi Batman. Será que se eu pegar 100 pecinhas eu ganho uma vida? Tomara. Vou deixar aquele kit médico ali embaixo. Não tomei dano desse último. Ó, eu peguei 100 pecinhas e não ganho uma vida. Ah, sacanagem. Bate pra ter mais preparo aqui. Morre, morre, morre. Aí. Agora vou lá recuperar minha vida. Ah, não sou bobo. Quer dizer, bobo eu sou, mas... Dessa vez eu fui bem. Lego Batman. Olha quem é que teve dele botar o Lego Batman. E pior que é legalzinho. Ficou parecidinho mesmo. O Lego Batman ali, ó. As perninhas. Os sprites, sei lá como é que é que chama ali, os... Os cenáriozinho, tudo a la Lego. As moedinhas ali, que é as moedinhas do Lego também. Cara, ficou muito legal. Ficou bem bacaninha. Lego Batman de Mega Drive. E não precisa de muita frescura ali, ó. Achamos uma desengrenagem e passou mais uma fase. Ora, boas. O povo não tem mais o que inventar. Só senti falta aqui a do Boomerang. Tinha que ter o Boomerangzinho. Ou ele pula alto também, tá? Tão grande ainda. Ó, peguei acho que alguma coisa ali. Não deu pra enxergar. Ah, ó, 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 ó. O espinho é grande, rapaz. Dá bastante, dá dano. E aí, bota a cara. Sai. Aí, peguei um cantinho aqui que ele não veio. Ele não veio nessa beiradinha. Ah, rapaz. Pensando que o Batman se prepara. Haha, não vou tretar demais aqui que o Batman... Ele é inteligente, rapaz. Ele não vai tretar o cara se não precisa. Bora, Batman. Ó, ali agora tem que pular nos lugares certos. Isso é um problema. Ai, ai, ai. Ai. Ó, já tô com um postinho de vida e já me dei mal. Você fica bem na beiradinha e eles não vem. Aí, ó. Bem na beiradinha e eles não me alcançam. Então, a técnica secreta do Batman é essa aqui. É ficar na beiradinha, rapaz. Ah, ali, kit médico. Boa. Ó, vamos ver até onde ele veio. Esse aqui acho que vem até o final. Aí, aí, aí. Ó, ótima. Esse é... Ó, ótima. Ó, ótima tem preparo, rapaz. Pensando que cada engrenagenzinha a gente vai pra um cenário diferente. Tá escrito em russo, em... Ucraniano, sei lá que diabo tá escrito aí. Mas a gente vai passando de fase. Quem quiser... Baixar esse jogo aí, entra em contato aí, ó. Eu tento passar pra vocês a ROM. Boto num... Num drive... Ah, essa é a palavra? Num drive fácil de baixar. Ou mando, eu mostro pra vocês aonde é que eu baixei. Beleza, pessoal. Leve o Batman. Até a trilhazinha é bacana, ó. Não sei se dá pra vocês ouvir direitinho. Eu procuro deixar sempre na metade... A trilha do jogo, no máximo, pra... Não ficar atrapalhante. Bem legal mesmo. Só... Que nem eu falei, só sentir falta do... Do batirangue. Ah, droga. Eu tô errando esse pulo. Eu quero que fique bem na beirinha. Ah, agora sim. Ah, ainda não é certo. Quando o chão é curto... Ele não consegue chegar muito perto de mim. Ali, boa. Será que tem emboço alguma coisa até agora? Foi só fase, 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 fase. E aí que eu tô... Apesar que essa... Se você reparar o cenáriozinho, parece... Parece meio Mario, meio Sonic. Sai pra mim, rapaz. Aí... O certo é... A cada lugar que eu vou, Até o kitzinho médico de recuperação, rapaz. Acho que eu não posso ficar tomando dano de graça. Aí, ó. Eu vou ficando bem na pontinha. Ah, morri. Ele encosta em mim, eu tomo dano. Esse que é o problema. Ó, ó. Aí, rapaz. Esse... Ó, sai de perto de mim, cara. Ele... Ele tinha que tomar o dano e... E sair do caminho. Vai, vazia. Deixa ele ali. Com pontinho de vida. Se eu tretar demais aqui, eu morro. Ah, tem mais um ali. Ah... Ah, não, cara. Cara, aí eu tô apanhando do dano. Ele não tá nem me batendo. Isso foi um erro do jogo. Isso a gente já pode apontar que foi... Um problema da... Na hora de desenvolver o jogo. Aí, catei um. Não tomei dano. Beleza. Ah, eu não vou... Vou tentar que ele não lança nada em mim. Não vou nem tentar. Vou tentar só com o de baixo. Ah... Achei um... Um cantinho que não me deu dano. Eu perdi um. E esse é pra agulhar de quê? Bora! Agora vai. Deve ser... Deve ter alguma coisa muito interessante escrita naqueles bagulhete. Não, eu tô muito ofendido a descobrir. Ah, caramba. Aí, beleza. Vamos fugir dos espinhos. Esse Batman aqui é tipo o Mega Man, rapaz. O Mega Man quando chegar perto de espinhos, ele ia pro saco. Não, eu não venho só até aqui. Aí, ó. Bem na beiradinha de... Até onde ele percebeu. Até o aniversário vai. Bom. Aí, tipo, eu tenho que preparar, rapaz. Ele sabe até onde ele pode. Boa. Esse kit médico que a gente precisava fazer na fase anterior. E agora também. E na próxima eu vou precisar também. Olha só, rapaz. Olha só, rapaz. Essa, por exemplo, é obrigada. Ah, trava... Essa luta, morre. Morre, capiloto. Aí, boa, rapaz. Queria ver se tem alguma coisa, alguma coisa, né? Mas até agora nada de... Esperança. Ihuuu. Bate pra... Aí, eu caio direto. Me espinho. Aí. É que eu fui obrigado. Olha a lenga na gente. Só um passinho. Só mais um passinho. Só mais um passinho. Ah, olha. Aí. Tem que ser... Friamente calculado cada passo do Batman. Ah. Malandro. Que eu caio sendo speed nova, né? Batman. Batman é que nem um cavaleiro de ouro, rapaz. Não cai duas vezes no mesmo golpe. É que eu caio, né? Esse que é o problema. Batman, não. Batman. Ótimo. Aí. Boa. Quebramos a cara do bandido. Gotham City até que tá bem... Tá bem... Anda bem iluminado, né? Não sei se é que é esse aqui. É um parque. Será que é que é esse aqui? Mas tá bom. Ihuuu. Clica aí. Vou pegar essa merda. Ah, droga. Eu até acho que tem uma vida lá. Vou ter que desviar aquele carinho de novo. Droga. Ah, mordido. Uhuuu. Aê, peguei a vida. O problema é que eu tenho que... Ah, vou ser obrigado a matar aquele carinho. Que droga. Tô no serviço, mas já tá tocando o telefone. Não tá na hora ainda, rapaz. Eu tenho tempo. Eu tenho tempo que eu sei... É, droga. Ah, pelo menos agora não tem mais o inimigo. Agora vou ficar naquela função eterna de cair no lugar certo. Ah, foi. Beleza, pessoal. Vamos lá mais um. Eu só tô sentindo falta de um... De um boss, uma coisa assim que é pra morrer. Na verdade eu já tô morrendo pros adversários normais. Ah, quebra a cara dele, Batman. Ah, achei que tinha matado. Lego Batman de Mega Drive. Eu vou dizer assim, me surpreendeu. É mais divertidinho do que eu achei que fosse. Achei que ia ser uma versão mais... Mais zoeira, mais tosca. Mas a gente foi considerar que é... Ele, na verdade, até... Parece um Master System, né? Se vocês repararem assim na simplicidade dos detalhes. Ah, eu tenho que cair bem na pontinha, senão eu vou morrer. Aí, ó. Melhadinho não me alcança. Porque tudo cores vibrantes, simples, ataques e movimentos básicos, né? Dois botões literalmente. Um pula e outro bate. Ah, eu não posso deixar... Ah, droga. Tomar dano do dano é sacanagem. Essa é a sacanagem do jogo. Me surpreendeu positivamente. Eu gostei bastante do jogo. Ou se fosse de Mega Drive mesmo, feito para a plataforma do Mega Drive. Fosse até um pouquinho melhor desenvolvido. Teria o batirangue, tipo as cordinhas. Porque a gente sabe do potencial do Mega Drive para alguns jogos, né? Dá para fazer uns recursos bem legais. Esse aqui eu sou obrigado a enfrentar, então. Morre, morre, morre. Aí. Um pontinho de vista, Batman. O Batman tudo é na encrenca. Aí, acho que vamos para lá. Para mais uma partezinha. Será que a gente... A princípio, boss, a gente não visualizou, hein? Aí, bem na beiradinha. Para eu não morrer, não tomar dano nesses loucos chatos. Preciso de um kit médico, rapaz. Será que está andando sopa por aí? Ó. Batman, 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 Batman. Bate rápido, viu? Bate rápido. Bate rápido, Batman. Bate rápido, Batman, para a gente poder pegar os itenzinhos. Rapaz, está acontecendo o quê? Passar demais essa parte aqui, pelo menos. É, tu lasquei. Aí. Vamos jogar mais uma parte. Que já está quase na hora de bater ponto no serviço, rapaz. Vocês acreditam? Olha ali, consegui passar de uma outra etapa, viu? Antes consegui mostrar para vocês uma fase de inverno do Lego Batman de Mega Drive. Olha aí, que loucura. Será que aquele boneco ali é um inimigo? Não. Menos, ó. Batman foi para o saco. Bom, pessoal. Esse foi apresentando para vocês. É o Lego Batman de Mega Drive. Achei ele no grupo do Face. Se alguém tiver interesse, manda aí nos comentários. Vamos trocar uma ideia. Vamos se achar para poder repassar para vocês o jogo. Certo? Muito obrigado por quem acompanhou até aqui, pessoal. Não deixem de se inscrever no canal. Se inscreve no canal Braseiro. Se inscreve no Augusto 3.0. Se inscreve no Turbine e seus vídeos. E aqui no Retro Games. Já falei demais, pessoal. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri